Vamos ser sinceros aqui, eu já estou doido que acabe essa primeira fase de campeonato paranaense, naturalmente o Atlético vai se classificar, acredito que se classifique nas primeiras posições, a gente tem o clássico do dia 18 contra o Curitiba como o grande jogo, grande atrativo dessa primeira fase de campeonato paranaense, mas cara, diz muito pouco, porra, a gente não está vendo nem os jovens se destacarem tanto, assim, acho que o Beleze já passou no teste, acho que o Juleimar vai continuar sendo utilizado, então assim, acho que vão ser jogos muito mais protocolares do que jogos que a gente vai olhar com certa empolgação, mas o Atlético está em campo, o canal 3 pontos está junto, a gente quer a fase mata-mata, porque dá um pouquinho mais de emoção, né, porque o Atlético no campeonato paranaense é aquilo, se o Atlético for campeão, não fez mais do que obrigação, se o Atlético perdeu o título, ele acabou, assim, cometendo um fracasso, então, o Atlético, apesar de ser o melhor time da competição, apesar de ser o grande favorito, ele está numa corda bamba durante os 6 jogos de mata-mata, né, os possíveis 6 jogos de mata-mata, quarta e semi e final. Vou pedir para você deixar o like, se inscrever no canal, lembrar vocês que lá por volta de 4 horas a gente está entrando na nossa live do jogo, vai ter todo pré-jogo, jogo, pós-jogo, mas antes, a gente entrega conteúdo aqui para vocês também, a gente vai entregar 10 fatos sobre Atlético e PSTC, beleza? Está preparado? Vou tentar ser rápido, vou tentar ser dinâmico para não ficar algo enjoativo, então fiquem comigo aqui, por favor. E o primeiro ponto é, o Atlético precisa se acostumar a vencer o mais rápido possível. Durante a semana viralizou um corte dos bastidores do Atlético contra o Oceanor, um corte do Kaique Rocha, ele falando, Empate é ganhado, a gente tem que vencer, tem que se acostumar a vencer, eu concordo muito. Eu acho que quando você vence jogos, você sabe como vencer jogos, e quando você sabe vencer jogos, você não precisa dar seu 500% para vencer jogos. Ano passado o Atlético, durante um momento da temporada, ele tinha isso, ele tinha que fazer tudo certo, mas três vezes, para poder vencer jogo. O Atlético de 2021, por exemplo, que foi o último time que ganhou algo grande com a camisa do Atlético, era um time que fazia um monte de coisa errada e mesmo assim vencia jogo, porque sabia como ganhar os jogos, sabia como ganhar os principais jogos. Então, assim, ter essa malícia, ter essa visão de encurtar caminhos até a vitória, eu acho que você começa nos jogos menores da temporada, e conforme o nível da temporada vai crescendo, vai aumentando, você vai levando isso contigo, beleza? Número 2, Osório vai precisar trabalhar muito para gerar fome em um jogo de Campeonato Paranaense, em um jogo sem público. Infelizmente, a gente não deve ter público, não, não deve não, né? Não vai ter público no jogo do Atlético contra o PSTC, é menos um atrativo, não para o público, para os jogadores. Porque a gente sabe que o jogador, ele também, de alguma maneira, precisa ser convencido, né? Apesar de ganhar um grande salário e tudo, mas funciona assim, não adianta. Então, assim, o Osório, ele vai ter que se virar, para a gente ver esses jogadores dando uma resposta em nível anêmico, em nível de competitividade. Número 3, ter a bola vencendo a solução ofensiva e defensiva do Atlético. O Atlético, até agora, ele tem uma média de 64% de posse de bola no Campeonato Paranaense. É uma média muito boa. Eu acho que isso vem evitando que o Atlético corra risco lá atrás, Isso vem possibilitando que o Atlético finalize quase 3 vezes mais que os adversários. São 83 jornalizações que o Atlético acabou dando, se eu não estou enganado, contra 38 dos adversários. Então, aproxima o Atlético do gol e afasta os adversários do gol do Atlético. O fato da bola estar com o furacão. E a gente, com o time principal, tem mais jogadores que cuidam bem da bola, como é o caso de Zappelli, como é o caso de Fernandinho. Número 4, a gente vai ter um retorno que eu não sei nem se o torcedor do Atlético vai comemorar. Mas, querendo ou não, a gente vai ter um retorno. Que é o retorno do Pedro Henrique. O Pedro Henrique volta a ficar à disposição, depois de uma suspensão, pela confusão, no Clássico, no último Campeonato Paranaense. E o Pedro Henrique só depende dele, para mudar a história dele no furacão. Eu acho que, assim, o torcedor do Atlético, se tiver um Pedro Henrique jogando bola, Eu acho que ele vai lembrar menos da final da Libertadores. O grande ponto é ser um Pedro Henrique que joga a bola e um Pedro Henrique mais maduro. Porque o grande problema do Pedro Henrique não era técnico. O grande problema do Pedro Henrique era que, ó, cabecinha de vento. Pouco concentrado. Um cara que acabava se envolvendo em lances bobos, como, por exemplo, foi o lance da final da Libertadores. Então, se for um Pedro Henrique mais centrado, mais concentrado, mais focado no jogo, Eu acho que é a melhor opção para fazer dupla com o Matheus Gamarra. É um zagueiro rápido, é um zagueiro de imposição, é um zagueiro que sabe defender bem profundidade, é um zagueiro que corre boas distâncias. A gente vem conversando bastante, né, sobre os zagueiros que são mais fixos, os zagueiros de mais mobilidade. E o Pedro se complementa com o Gamarra nesse sentido, que o Gamarra fica menos e o Pedro se movimenta mais. Mas a gente precisa de um Pedro mais sereno. O Pedro não pode ser, assim, a gente precisa do Pedro sendo um laguinho. A gente não pode que o Pedro seja um mar revolto, cheio de ondas, cheio de oscilações. Número 5. Essa aqui não vai ter muito o que desenvolver, mas acho importante ressaltar. Mas os zagueiros de Galoê só estão quebrando um galho nas laterais. Quando o Esquivel e o Godoy voltarem, o nível das laterais naturalmente sobe. Número 6. Eu estava um pouco receoso, porque eu gosto de ver o Christian mais perto do gol. Mas olha a linha dos fatos. A gente está com pouco volante. A gente tem o Fernandinho, que está sofrendo um pouco essa questão física e vai precisar ser poupado. O Fernandinho, que é o cara da transição, de qualificar a saída de bola, de bom passe, bola curta, bola longa. A gente tem o Christian, que nas últimas partidas que ele atuou, desde o meio do ano passado, ele já estava jogando como ala, como ponta, como meia. O jogador realmente jogando um pouquinho mais pé da área. Mas a partir do momento que você não tem alguém para botar no lugar do Fernandinho, e você precisa botar alguém no lugar do Fernandinho, e você também não pode perder qualidade nessa posição que é vital no meio campo, que é esse camisa 8, ou o Christian surge como uma possibilidade? Acho que o Christian tem boa finalização de média e longa distância, tem bom toque, tem boa capacidade de infiltrar. A bola passa pelo Christian e tem sequência nas jogadas. Não é uma bola que bate e fica, é uma bola que bate e sabe para onde ir. Então pode ser aí uma alternativa, já que o Christian também volta a ficar à disposição do técnico Rua e Carlos Sossori. Vamos lá, esse termo, cara, eu vi num vídeo sobre o ganso. Eu tenho estudado muito Everton Ribeiro, o ganso, jogadores semelhantes ao Zappelli para conversar com vocês. E definiram o ganso como a bússola do time do Fluminense. O que é a bússola? É quem te direciona. Você vai ter que ir para o norte, você vai ter que ir para o leste, você vai ter que ir para o oeste. Então assim, a partir do momento que a bússola indica vai para lá, você vai para lá. Porque principalmente você confia na bússola. E acho que o Zappelli é a bússola do Atlético. Como é assim a bússola do Atlético? O Zappelli sabe para onde direcionar o jogo do Atlético, a partir do passe, a partir da capacidade técnica. Vou exemplificar para vocês. No último jogo, o Zappelli em vários momentos atuou como um meia atrás do centroavante. Então ele flutuava ali numa zona central. Ele encontrou algumas jogadas perigosas por ali. Finalizou, tentou armar, tentou passes em profundidade e foi um cara efetivo. Mas onde foi o Zappelli mais importante? Foi pelos lados. Com bons cruzamentos, com a pré-assistência que acabou gerando gol. Então o Zappelli entendeu. Puts, pelo centro está mais congestionado. Eu vou sair um pouquinho dessa zona, vou pelo lado e eu vou começar a criar jogada pelo lado porque é a partir daí que eu vou abrir caminhos. Então ele direcionou o Atlético até a vitória. Hoje o Atlético não sobrevive sem Bruno Zappelli. Bruno Zappelli hoje dá para dizer que está entre os cinco ou até mais jogadores importantes do Atlético. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Travou o celular aqui, eu uso de roteirinho, né? Número oito, tudo que o Osório quer é a dupla Canóbio e Coelho rendendo. A gente está nessa expectativa de ver Canóbio e Coelho rendendo juntos desde 2022, né? A gente já está em 2024. Mas na teoria é isso, cara. A gente sabe que o Osório gosta de jogar com pontas. A gente sabe que tendo um centroavante é importante o Atlético ter muita jogada lateral para cruzar para esses pontos. A gente sabe que Canóbio e Coelho são uma dupla que geram muito jogo, estão gerando sempre muitas chances criadas. O Osório sonha com esses dois rendendo. Porque o quarteto ofensivo do Atlético está feito. Os apelhos central, Canóbio pela esquerda, Coelho pela direita e o Maestrinho mais à frente. Agora depende deles fazerem uma temporada regular e regular, obviamente, num bom nível. Eu estou confiante, cara. Acho que finalmente a gente vai ver uma dupla que foi contratada para ser protagonista tendo um espaço ainda maior no Atlético. Acho que o Canóbio já conquistou esse espaço e eu vejo o Coelho caminhando para isso. Caminhando para isso. Talvez precise ainda de uma São Silvestre. Mas vamos ver. Nove. O Atlético vai ter que aprender a jogar com camisa nova com o Maestriani. Tem muito tempo que o Atlético não joga com camisa nova. O Atlético nos últimos, sei lá, vamos desde 2000... Cara, vamos botar o Marco Rubem como esse último atacante. E olha que o Marco Rubem também era de bastante mobilidade. Tanto que no momento mais importante do Marco Rubem ficou marcado por duas assistências. Mas Renato Kaiser, querendo ou não, Bissoli, querendo ou não, Pablo, Vitor Roque, esses quatro, nenhum era um atacante de área. Nenhum era o Maestriani. Era um atacante mais movimentação, era um atacante maior dinâmico. Então, assim, o Atlético, como time, ele vai ter que encontrar uma maneira do funcionamento também encontrar esse camisa nova do Etalha. Do funcionamento do time não buscar um atacante de profundidade, buscar um atacante mais fixo, podendo fazer um pivô, podendo disputar com os zagueiros, mas saindo menos para criar. Eu quero ver como o restante do time do Atlético vai funcionar tendo esse camisa nova mais preso. Número 10. Maestriani chega para encontrar os gols perdidos pelo Atlético. Porque, no final das contas, eu acho que o Atlético tem gol, tá? Eu vejo muita gente falando que o Atlético não tem gol. O Atlético tem gol. O Atlético, ele só perde o gol na reta final. Mas o Atlético, ele constrói gols. Ele tem capacidade de construir gols. Só falta ali alguém para não deixar eles se perderem no último momento. E eu acho que o Maestriani vai ser esse cara. Muita expectativa em relação à chegada de um camisa nova que pode solucionar muitos e muitos e muitos problemas do Atlético e fazer um Atlético um time muito mais letal, um time muito mais matador. Valeu, pessoal? Tamo junto a nós. Se inscrevam no canal. Espero que tenham gostado do conteúdo. Daqui a pouco eu estou entrando em live. Forte abraço.